É o fim da noite, ainda está no ar Vou procurar saque do que vai ser Descontrolar o mundo, eu sabe Sendo em um peito, o coração não vai ter É o fim da noite, ainda está no ar Vou procurar saque do que vai ser Descontrolar o mundo, eu vou saber Descontrolar o silêncio, o que vai viver O silêncio pode voar, faz o que pode ouvir Faz o que pode arrelar, se não me querem viver É o fim da noite, ainda está no ar É o fim da noite, ainda está no ar É o fim da noite, ainda está no ar É o fim da noite, ainda está no ar É o fim da noite, ainda está no ar O silêncio pode voar, faz o que pode ouvir Mas onde pode arrelar, se não me querem viver É o fim da noite, ainda está no ar É o fim da noite, ainda está no ar É o fim da noite, ainda está no ar O silêncio pode voar, faz o que pode arrelar, se não me querem viver O silêncio pode voar, faz o que pode ouvir Mas o que pode voar, faz o que pode ouvir